Música Oi xixus, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como editar as fotos de um jeito bem criativo, bem diferentão, bem vibe stumbler E quem me ajudou a escolher o tema desse vídeo foi o pessoal do nosso grupo lá no facebook, o xixus da K Inclusive se vocês quiserem entrar no grupo é o primeiro link aqui da caixa de informações, tá bom? É claro que eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam E se você gosta dos DIYs não se preocupa porque sexta tem vídeo de DIY e tá muito legal E bom amores, é isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal aproveita aí pra já se inscrever, tá bom? Então vamos lá! Pra todas as edições que eu vou mostrar aqui, o aplicativo que eu usei foi o PixArt, ele é gratuito e é mega completo Música Pra colocar aquele famoso arco-íris nas fotos é muito simples Eu pesquisei no Google Overlay Arco-Íris e escolhi uma dessas imagens pra usar nas minhas fotos Aí eu abri minha foto no PixArt, cliquei em adicionar foto e coloquei a foto do arco-íris Fui ajustando o tamanho da foto pra ver como é que ficava e aí cliquei em mesclar Nesse mesclar tem vários modos de como a foto pode ficar em cima da sua foto original E o que eu achei que mais combinou com essa foto foi o tela porque ficou uma cor bem bonita Música E pra deixar mais natural ainda eu arrumei a opacidade da foto pra deixá-la um pouquinho mais transparente Ajustei aí o tamanho da foto porque eu sou bem chatinha com isso e salvei tudo Música 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 Pra colocar enfeitos na sua foto procura no Google por Overlay PixArt Terão vários desenhos e imagens que você pode usar nas suas fotos Eu escolhi essa coroa de flores que é linda E o processo pra colocar ela foi mais ou menos parecido com a do arco-íris Eu posicionei a foto, cliquei em mesclar e escolhi a forma que ficava mais bonita na foto Que foi o clarear dessa vez E é uma das formas que eu mais gosto Música E aí novamente depois de ajustar certinho eu salvei a foto Música E pra mudar o fundo de uma foto é muito simples Eu procurei uma parede de tijolinhos no Google Salvei a imagem e abri ela naquele mesmo esquema de adicionar uma foto Aí eu posicionei ela direitinho e tirei um pouco da opacidade Pra conseguir enxergar as duas fotos juntas Música Então eu fui na ferramenta borracha lá em cima E comecei a apagar a foto dos tijolinhos nas partes em que estavam a minha mão e o óculos Pra isso eu aproximei bem a imagem e comecei a contornar toda ela Pra só depois apagar o que ficava dentro do contorno Essa parte de contornar tem que ser feita bem certinho Porque senão vai dar na cara que você mudou seu fundo E quando eu terminei essa parte da borracha Eu arrumei a opacidade deixando ela no 26 Porque se deixa no 100 fica muito na cara que o fundo tá editado, né? Música E pra fazer um efeito galáxia em alguma foto Eu salvei uma imagem de uma galáxia Peguei do Google mesmo E abri no PixArt naquele mesmo esquema das outras fotos Aí eu fui novamente na ferramenta de apagar E apaguei todo o contorno da imagem Porque eu queria que ela ficasse só nesse centro da lente E assim que eu terminei de apagar tudo Ajustei novamente a opacidade Pra foto ficar o mais natural possível E salvei Música Pra terminar eu editei as fotos Coloquei uns filtros que combinassem com o meu feed do Instagram E esse aí foi o antes e depois de todas elas E se vocês quiserem ver elas com mais detalhes e de pertinho Elas já estão lá no meu Instagram, tá bom? Música Bom gente, foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que vocês acharam Deem joinha caso vocês tenham gostado Me sigam lá nas redes sociais E se vocês quiserem vão lá no Facebook fazer parte do nosso grupo, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo que sai na sexta-feira Tchau! Música Música Música